2019 foi um ano que passou com grandes marcos e grandes ícones que brotaram do nada nas redes sociais por mais diversos motivos, sejam bizarrices, sejam talentos ou seja apenas um evento único que a internet se comoveu. E foi justamente com esse caso de comoção que nasceu Ricardo Ohara, o nosso John Wick brasileiro, como ficou conhecido. A história de Ricardo Ohara com certeza comoveu muitos gados devido a situação de mestre dos gados que ele acabou conduzindo para as redes sociais. E a internet quis apoiar, quis ajudar, sentindo a responsabilidade de ver ele como um verdadeiro ícone de homens que ainda se importavam com as mulheres. Mas olha, depois de tudo que aconteceu, depois de todas essas situações, parece que o Ricardo ainda não aprendeu. E olha, na treta mais recente, a gente tem até a inclusão dele com uma criança, uma menor de idade, que de acordo com a internet está sendo acusada de estar sendo usada pelo Ricardo Ohara para conseguir views da pior maneira possível. Galera, quem fala com vocês é o Lionel da Central. E agora eu acho que vamos passar para vocês essa polêmica, né? É inacreditável, na verdade, que eu, por exemplo, não quero acreditar, que o Ricardo Ohara estaria utilizando da sua sobrinha, né? De o quê? Menos de 10 anos de idade para poder farmar views postando foto dela de biquíni, cara. Assim não dá, né? Assim não dá. Exato, a galera está falando isso e o pior é que a galera, tipo, dá toque para ele, já falou mil vezes e parece que ele bota os dedos nos ouvidos e fica fazendo lá, 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 lá e não quer escutar, tá ligado? E ele ignora, diz que é hater, já respondeu fãs, né, xingando, dizendo que não se importa com ele, com o hater e tal. Então assim, é um negócio complicado e a gente vai resumir essa história toda para vocês e dar a nossa opinião. Exato, tem bastante coisa para falar, são temas até bem pesados, mas você tem que ficar ciente do que está acontecendo. Então galera, antes da gente começar o nosso tema, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E galera, você provavelmente já conhece a história do Ricardo O'Hara, mas se você não está ciente, Ricardo O'Hara é um youtuber que está aí na plataforma desde 2013, ele nunca foi grande, na verdade ele foi sempre um youtuber muito pequenininho. E o que chamou a atenção na internet foi que no ano passado ele bombou, porque a sua história foi descoberta pelo Michael Custer e também por todo o resto da internet brasileira. Em suma, o que aconteceu galera, foi que em torno de 2009, 2010, O'Hara saiu do Brasil, voltou para o Japão, que ele já havia vivido um tempo lá, com um único objetivo, trabalhar para juntar dinheiro e pagar a faculdade de enfermagem da esposa dele. Então ele fez esse gesto, aparentemente de amor, ficou lá por alguns anos juntando dinheiro para sua esposa, e o que aconteceu foi que em 2013, quando ele estava trabalhando como youtuber, aconteceu que a esposa dele já estava formada, já estava trabalhando em um hospital em São Paulo, e ela foi lá e pediu o divórcio do Ricardo O'Hara. Então ele acabou entrando em depressão, começou a deletar suas redes sociais, e depois que ele voltou para o Brasil, começou a morar de favor com os pais, e decidiu retornar às redes sociais, a internet começou a conhecer a história dele. A internet de fato só ficou sabendo dessa história por completo, lá no final do ano passado, quando em uma live do Michael Custer, todo mundo começou a tomar ciência da história dele. Ele ganhou muitos inscritos, ele acabou virando um meme, e o que aconteceu foi que os brasileiros sentiram pena dele, eles se comoveram com a história do Ricardo O'Hara, em que ele foi lá, fez de tudo para a mina, para no final ser corneado, levar um chifronésio e perder tudo. É uma situação triste, que pode acontecer com qualquer um de nós, em que a gente vai lá, deposita todo o nosso amor, atenção e dinheiro, energia em uma pessoa, para no final a pessoa nos abandonar. Pensa só, cara, o cara foi para o outro lado do mundo, para trabalhar, juntou grana, mandava a grana para ela aqui, para a faculdade dela, e depois abandonou ele. Tipo, eu não sei os motivos, se foi exatamente por interesse, não sei se ela não gostava dele mais, eu não sei, a gente não estava lá para saber, né? Mas que é uma coisa estranha, e a gente fica com pena da pessoa, até porque quando você vê os vídeos dele, você vê que ele é uma pessoa humilde, tá ligado? Dá para ver que ele fez por amor isso, então é um bagulho bem tenso. Exato, é realmente uma história triste, eu também não sei da história deles, eu também não posso tacar pau na mina, porque é aquela coisa, o fato dele estar pagando faculdade não faz dela propriedade do Ricardo O'Hara, acho que cada um tem sua liberdade para fazer o que quiser na vida, mas com certeza foi uma história triste que comoveu a galera. Em troca disso, o Ricardo acabou ficando muito popular, ficou muito grande aqui no Brasil, e começou a manter o seu canal do YouTube, né? Tanto é que ele foi lá, comprou um terno do John Wick, e ele ficou conhecido como John Wick Brasileiro. Então assim, ele voltou para as redes sociais e começou a ficar famoso, todo mundo falando dele, tanto é que hoje em dia ele está com quase meio milhão de inscritos. A questão é que mesmo depois de toda essa situação, ele começou a retornar para as redes sociais e virar outro meme, mas não devido ao que aconteceu antes, mas pelo que ele estava fazendo novamente. A galera começou a passar que novamente ele estava correndo atrás de mulher que não prestava. Então a gente vê prints dele, né, tipo, sei lá, falando bem de uma garota, ou talvez flertando com uma youtuber, e a galera falando, tipo, Ricardo, para com isso, essa mina não presta, né? Por exemplo, recentemente a gente fez um vídeo falando da grandiosa Gabi Catuz, lembra aquela streamer que chamou todos os homens de lixo, merdas, bostas, lembra aquela streamer? Inclusive a gente fez um vídeo ontem de outra coisa que aconteceu com ela, recomendo vocês assistirem. E cara, tipo, o Ricardo Rara foi lá e postou, tipo, nas redes sociais, ô, e aí Gabi, tudo show, opa, beleza? Aí sim, hein, cara, quando que a gente vai fazer uma live de game juntos? Tipo, sabe, a galera vê o Ricardo fazendo conexões com mulheres que não prestam, mulheres que claramente são babacas, mulheres que não agregam nada na vida de nenhum homem. Então a galera fica, tipo, tensa, porque, tipo, porra, mano, o cara já foi corno, o cara já se fodeu na vida, e tá caçando pra cabeça de se fuder novamente. Então a galera já tá tendo essa perspectiva dele. A galera tenta ajudar, né, tipo, não é querendo proibir de fazer as coisas, mas é, tipo, alertando ele, ô, Rara, toma cuidado, cara, não vai tão afundo assim, vai com calma, tipo, falando pra ele de boa. Só que não, ele tá ignorando, né, é isso. Aparentemente ele continua sendo o mesmo gado de sempre, né. E aí o que acontece, independentemente disso, né, se ele quiser continuar sendo o gado, é o direito dele, whatever. Mas o que aconteceu recentemente é uma coisa muito mais pesada, é o motivo desse vídeo e da galera que tá falando dele recentemente. O que aconteceu foi que nos últimos dias, nas últimas semanas, ele tá fazendo diversas lives, diversos vídeos com a sobrinha dele, que tem, acho que uns 8 ou 9 anos, ela tem menos de 10 anos de idade, né. E o que acontece, em diversas lives, né, ele tá fazendo a live com a menina, e o que acontece, é claro que por estarmos na internet, vai ter muita gente idiota, babaca e que faz comentários inaceitáveis. E pior ainda, quando tem uma criança no meio. Então o que tava acontecendo, galera, é que em diversas lives do Ohara, ele tá lá com a menininha, né, tá lá com a sobrinha dele, eles tão brincando, tão batendo papo, tão fazendo whatever, e os caras mandando coisas pesadíssimas, coisas sexuais falando da menina. Então assim, a gente não precisa nem dizer que o que tá rolando aqui é inaceitável, entendeu? A galera falando de passar a mão na menina, velho. Comentários criminosos, tá ligado? Resumindo, é isso. A gente não precisa nem falar os comentários aqui, porque é só você pensar nas coisas mais absurdas, que você, entrando na live dele, você vai ler. Tipo, crianças, é adolescentezinho de 12, 13 anos falando merda, tá ligado na internet. É isso. São comentários inaceitáveis. E o que tá acontecendo agora, é que a galera tá criticando pelo fato do Ricardo não tomar nenhuma atitude. Então, lembra da história do gado que eu falei dele, sabe, tentando bater papo com o Gabi Catuso, com outros streamers e tudo mais, ele ignora essa galera. Na verdade, quando a galera vai lá e critica ele, ele manda a galera tomar no cu. Ah, vai tomar no seu cu, eu faço o que eu quiser, a vida é minha. Tipo, o cara tá cagando pro feedback da galera. O cara tá cagando pros seus inscritos. Só que, mais perigoso ainda, é neste caso que novamente a galera, a internet, está criticando ele. Tá falando, Ricardo, põe o moderador. Ricardo, pausa isso. Ricardo, desativa o chat. Bane a galera que tá falando besteira. Bane a galera. E o Yohara não faz nada, cara. O Ricardo não tá fazendo nada. A internet tá ficando cada vez meio despreocupada. E o pior, em diversos momentos, ele tá na live e, sei lá, ele vai fazer um café, ele vai dar um mijão, ele vai fazer alguma coisa, ele deixa o celular na mão da criança. E a criança com o celular na mão, em live stream, pra centenas de milhares de pessoas, vai fazer o quê? Vai ler comentários. Então, tipo, tem cenas aqui da mina lendo comentários da live, em que os caras tão falando o quê? Putaria pra mina, cara. Tão falando de coisas absurdas, desnecessárias. Então, assim, imagina o que essa mina, infelizmente, já viu. Uma criança que não tem capacidade de entender o que tá acontecendo. Então, assim, tá toda a internet criticando ele. Por quê? Porque ele está permitindo que esse tipo de comentários inaceitáveis, sobre essa menina, aconteçam. Então, ela lê esses comentários e ele não tomar nenhuma atitude. Então, assim, é inegável. O Ricardo O'Hara tá sendo totalmente negligente. O mínimo que ele tinha que fazer é, como a gente falou, monitorar o chat, colocar moderadores, banear a galera ou até desativar o chat, porque tem uma menor de idade no meio. Mas ele não está fazendo nada. E a internet está pistola com motivo. Porque o mínimo que ele tinha que fazer é tomar uma atitude pra esse caso. Exato. E o pior, assim, na minha opinião, é que quando a galera manda no chat pra ele, você deve estar se perguntando, tá, a galera manda superchat também? Sim, manda muito superchat pra ele. Ele ganha muito dinheiro com lives, né? Inclusive, nesses superchats, tem alguns que comentam, pô, bota o moderador, bota isso, bota aquilo. E a gente sabe que quando a gente faz live no YouTube por um grande número de pessoas, geralmente você consegue dar mais atenção no superchat. Então, muita gente questiona, pô, a galera tá falando, mas ele não deve ler o chat. Mas o superchat, eu tenho certeza que ele lê. E tem pessoas que mandam lá também. E outra, eu tenho certeza, cara, certeza, que em algum momento ele já viu nos vídeos dele, na live dele, alguém falando alguma coisa de que estão mandando comentários assim. E outra, ele já deve ter lido esses comentários também. Ele não é nenhum inocente, na minha opinião, de que tá fazendo live ali e tá, tipo, não vendo nada. Ele tá vendo o que tá acontecendo ali. E, na minha opinião, ele colocar o telefone na mão da menina, tipo, ah, cuida da live aí enquanto eu vou lá fazer, é pior ainda. Porque ela tá vendo com os próprios olhos. Porque quando ele tá lendo, ele pode simplesmente ignorar e a menina não tá vendo. Só ele tá vendo. Só que dando pra ela ali, deixando ela sozinha cuidando da live, aí é um absurdo ao quadrado, velho. É ridículo isso. Não tem noção do perigo, tá ligado? De traumatizar uma criança com esse tipo de comentário. E tu já viu, tipo, algumas cenas da live que ela fica com uma cara esquisita quando tá lendo o chat? É porque ela tá vendo que aquilo não é legal, sabe? Tipo, mano, que absurdo, velho. É uma irresponsabilidade desgraçada do Ricardo O'Hara. É realmente inaceitável o que tá acontecendo aqui. E aí a galera começou a falar que, na verdade, ele pode ser realmente uma pessoa que tá utilizando da sobrinha dele pra ganhar dinheiro. Porque ele tá tentando atrair essa comunidade. Ele tá vendo que a galera tá gostando de falar disso, tá permitindo. Porque a grande questão é por que ele não toma uma atitude? Por que ele não para essa galera? Por que ele permite que a galera continue fazendo isso, sabe? A galera tava até mostrando nas redes sociais que ele fez um vídeo, né, duas semanas atrás, que era banho na piscina do condomínio Primor das Torres. E a Thumb é justamente a menina com a mão nos peitos, né? A menina com roupa de banho. E a galera tava falando que, tipo, inclusive o youtuber lá, o Digo, falou que ele baixou o vídeo reupou pra tentar ver se as Thumbs automáticas do YouTube pegavam esse momento. E, tipo, nada. Entendeu? Aparentemente, o Ricardo Hara teria postado esse vídeo com uma Thumb automática e depois ele printou este momento específico que a menina tá com a mão nos peitos e trocou. Então, assim, agora tá surfando na internet a teoria de que, na verdade, ele está se aproveitando da garota. Ele tá utilizando o fato de que tem caras babacas na internet, talvez até doentes, criminosos, os que efetivamente estão ali pra ver uma menor de idade com pouca roupa e ele tá tentando se aproveitar disso. Então, assim, eu não preciso nem falar que isso daqui é doentio, é inaceitável e que, honestamente, eu espero que isso nunca seja uma verdade. Galera, na minha perspectiva, eu vou falar agora somente da minha opinião. Eu acredito que o Ricardo Hara é o que a galera chama hoje em dia de boomer, né? Eu acredito que o Ricardo Hara é um boomer. A gente pode ver isso pelas thumbs, pela maneira que ele se comporta, pelo tipo de conteúdo dele, que ele não é, tipo, o seu youtuber tinha. Ele não é um Felipe Neto, ele não é um Michael Custer, ele não é uma central. Ele é só um cara velho que acabou ficando popular. É o tiozão do churrasco, né? O Ricardo Hara é o tiozão do churrasco. Olha o canal dele. Olha a thumb do canal... Quer dizer, a thumb não, a capa do canal dele. A capa do canal dele é ele entrando em um monte de caminhões cania com foto de Kotaque. Sabe aquelas câmeras antigas? Ali, ó, tem a marca lá de 2007, velho. Tinha que revelar a foto, né? Não era digital. Tinha que revelar a foto. Exato. Entendeu? Então, assim, o cara que... Claro, isso aqui não é preconceito. Eu não tô criticando ele. Exato, exato. Pelo amor de Deus, galera, isso aqui não é pra falar mal. Eu não estou falando mal dele. Se eu estou analisando aqui, na minha perspectiva, Ricardo Hara é um boomer. É um cara velho que não tem uma visão de um jovem, que não tem uma visão de um youtuber de verdade, entendeu? Que pensa, porra, eu tenho um canal, eu preciso fazer thumb, eu preciso fazer melhor thumb. Do nada ele explodiu. Tipo, um dia ele tava com 30 mil lá, 40 mil, e do nada ele foi pra cento e poucos, no outro 200. Quando ele vira, tava, tipo, já com 500. Que isso, velho? Exato. Quer dizer, ele não chegou em 500 ainda, mas vocês entenderam, ele explodiu muito rápido, e o crescimento de um youtuber é ao longo do tempo. Uma pessoa que cresce tão rápido, ele não sabe o que tá fazendo. Então, na minha perspectiva, o Ricardo Hara é, tipo, você chegar no seu tiozão do churrasco, o cara que fala pra ver pra comer, e ele não sabe mexer em celular, ele só sabe mexer no WhatsApp. E você vira e fala, tô, vou te dar meu celular, no celular tem a minha conta do YouTube, eu tô te dando o canal central, tá? Você tem agora meio milhão de inscritos. Faça o que você quiser com o canal. E o que acontece? Se você dá um canal com meio milhão de inscritos, o que o boomer, o que o tiozão do churrasco vai fazer? Vai fazer o conteúdo que ele faz. Então, você abre aqui o canal do Ricardo Hara, é o quê, ó? Ó, Eurotruck Scanner. Ele fez live de duas horas jogando o Eurotruck Simulator. Tipo, porra, no Brasil, o cara faz um gameplay de Eurotruck. Beleza. O outro aqui, ó. Passeio no parque. Aí o outro é um vlog. Tinha uma piada. O outro. Carro vlog em Cuiabá, sexta-feira. Tipo, você vê que o conteúdo dele é conteúdo, tipo, aleatório. Ele tá, deu na telha, ele faz. Entendeu? Então, ele é só, como eu falei, um boomer, um velho, entendeu? Uma pessoa velha, Então, assim, eu não consigo ver ele como uma pessoa que, tipo, porra, mano, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso de Viu. O que eu vou fazer hoje? Já sei. Eu vou usar da minha sobrinha aqui e vou fazer umas thumbs apelativas com ela pra tentar ganhar dinheiro porque ela tá com pouca roupa. Tá ligado? Pra mim, eu consigo, inclusive, ver uma perspectiva que ele está botando a mina nos vídeos porque ele gosta dela, porque ele ama ela, porque ela é sobrinha dele. E, sei lá, ela tem interesse em ser famosa, ele já quer deixar ela famosa. Sabe? Existe essa possibilidade, porque eu vejo que ele é simplesmente um cara velho. Agora, se esse não for o motivo de isso estar acontecendo, existe a outra possibilidade, que é a possibilidade dele não ser um cara velho, não ser um cara que é, tipo, porra, não tô ciente do que tá acontecendo aqui, e ele ser um cara que, efetivamente, tá usando da menina. E aí, meu amigo, é muito mais pesado, porque se a gente tem que considerar que o Ricardo Hara tá utilizando, de uma menor de idade, pra fazer Viu, pelo fato de que ela tá com roupa, pouca roupa, e deixando os caras lá, que são pedófilos, basicamente, falando isso nos vídeos, simplesmente pra ganhar Viu, realmente, é muito mais preocupante, do que simplesmente um debate sobre gados e boomers, não é mesmo? É, cara, é complicado a gente pensar nessa outra possibilidade mais pesada, né? Porque a gente vê um cara, assim, no vídeo, humilde, um cara que perdeu tudo, já na vida, por causa, né, da história que ele contou, e aí, do nada, ele consegue esse sucesso, e o que que ele faz com esse sucesso? Ao invés de tentar crescer como youtuber, criar um conteúdo legal, ele tá fazendo cagada atrás de cagada com pessoas que estão ajudando ele, que ajudaram ele a se levantar, né? Então eu fico pensando que se as pessoas estão avisando ele disso, na minha perspectiva, se pessoas estão avisando ele, e toda hora tem alguém avisando no Twitter, nas lives, nos vídeos, e ele simplesmente fecha os olhos pra tudo isso, tem duas possibilidades. Uma, é que ele considera todo mundo hater que tá criticando ele, então ele se considera o certo, e ele vai fazer o que ele quiser, não importa o que você fale, e a segunda é que ele tá se aproveitando. Eu, sinceramente, eu quero acreditar que ele tá ignorando todo mundo porque ele quer, porque se eu for pensar na outra possibilidade, meu amigo, aí é pesado demais, e, sinceramente, eu não consigo acreditar que uma pessoa tem a capacidade, depois de tudo que a internet fez por ele, ter a capacidade de fazer isso com uma pessoa menor de idade, tipo uma criança, é muito pesado isso pra mim lá, na moral. É muito pesado. Exato, cara, então eu tô que nem você, eu realmente prefiro muito mais acreditar que ele é só um boomer, que ele é só um cara velho, e que pra ele todos esses comentários falando da menina são só, tipo, haters ou adolescentes retardados, e que ele ignora esses comentários, porque a gente já viu, né, ele ignorou todo mundo falando que ele é um gado, ignorou todo mundo falando pra ele, tipo, ficar longe das streamers, ele continua fazendo cagada e ignorando todo mundo, eu acho que ele tá fazendo a mesma coisa aqui, ele está ignorando os seus fãs, ignorando o feedback da galera, e é simplesmente a filosofia dele de vida, vou ignorar a galera, porque se não foi isso, Ed, realmente, é muito mais pesado e é muito mais triste. E também é bem difícil de você acreditar que o cara que tá no YouTube desde 2003, 2014, não sabe moderar um chat, não sabe dar moderador, não sabe, tipo, bloquear alguém, é tenso também, eu entendo a galera criticar isso. Com certeza, a crítica da galera é válida, e honestamente, é óbvio, o Ricardo Hara tem que tomar uma decisão, eu acho que ele tinha que fazer alguma coisa, tinha que bloquear esse chat, moderar esse chat, alguma coisa tem que ser feita, ou para de fazer live com ela, entendeu? Mas, pelo amor de Deus, velho, ele tinha que ter um mínimo de bom senso de fazer alguma coisa sobre o que tá acontecendo. No fim, galera, a gente talvez não saiba da verdade tão cedo, mas que com certeza é um tópico muito polêmico e debatível, com certeza é. O importante é só a gente não tomar decisões precipitadas, não tomar, né, preconceitos, e esperar para ver o que vai acontecer, mas com certeza, por enquanto, velho, por enquanto tá muito preocupante, e tá muito realmente estranha essa história, tá muito mal contada essa história, né? Vamos ver se ele vai tomar alguma atitude. De qualquer maneira, galera, eu quero saber a opinião de vocês em relação ao que está acontecendo. O que você acha do John Wick brasileiro? O que você acha da história dele? O que você acha que é a verdade por trás do que está acontecendo? O que você acha que ele deveria fazer? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater sobre essa polêmica que tá rolando com esse youtuber aqui brasileiro, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui da Central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu.